Vamos aguardar aí galera, ó Uai! bora rapaziada estamos começando outra caçadinha aqui com fé em Deus moçada começa aí mandando algum alôzão aí para Paulo Henrique direto aí de Santa Catarina que está curtindo nós aí dizendo aí que falou em breve abrir um canalzinho aí para eles Deus abençoe seu canal aí Paulo Henrique aí e tamo junto aí tamo junto e misturado aí abrir seu canal aí a gente vamos se inscrever em seu canal e dar uma força a você tá certo e vá ajudando nós aí também que a gente juntos somos mais fortes é isso aí vamos acompanhando aí vamos acompanhando vamos começando a caçadinha aqui hoje hoje está bom hoje está bom hoje é a segunda caçada do lobo aqui ó começando a ensinar a ele a segunda caçada dele hoje galera a segunda caçada que eu botei no mato aí está ventando um pouco aí mas é assim mesmo moçada valeu vamos acompanhando aí e aí rapaziada chegamos no mato aqui ó a lobo o lobo está aqui no na ativa aí de novo moçada botando descendo aí ó vamos dar outra caçadinha aí para vocês hoje aí ó vê que as caçadas passadas aí teve a coação aí mas não deu como a gente retirar aí moçada que era a linha aí de cavar aí mas tá é assim mesmo galera é assim mesmo a baquinha de caça é assim mesmo a aveia pega a aveia aí dá coação aí mas difícil de pegar mas tá valendo galera matinha aí show de bola moçada vão acompanhando aí galera vão acompanhando tô dando o restado aí por rotando aí valeu peguei um matinha aqui saímos fora aqui deu só um enfiro aí mas os cachorros não encontraram nada não moçada vamos sair embaixo aqui de uma rajada que tem aqui vamos pegar outro mato ali galera uma passadinha ali vê que está tudo tão ali comendo ali moçada valeu acompanhando aí vão se inscrevendo aí dando like aí a gente agradece aí vocês todinho aí moçada vão compartilhando estalecendo aí o canal cá a gente tá aí a gente tá aí quanto mais aí inscrito e se inscrever compartilhando aí com um amigo vocês a gente bota mais conteúdo aí pra vocês aí galera valeu vão acompanhando aí vamos aqui pegando uma rajada aqui os cachorros estão aí no falo meio forte aí moçada vamos ver o que vai dar aí ocupando um pouquinho aí cadê vem a cachorrada aí tô dando um faro aqui moçada aí deixa eu roda no falo aí é lobinho aí o lobo tá bem tá no faro aí moçada aí esse é o lobo a segunda via quem mata aí moçada tem que dar alguma coisa aí valeu agora caçadores da serra aí ó sempre acompanhando nossos vídeos aí a gente agradece aí a eles aí ó que pé na rama aí tá bem sempre tá assistindo nossos vídeos aí a gente agradece a vocês são moçada boa aí ó uns parceiros da gente aí só gente boa aí tem na caçadores da serra e não é que pé na rama aí ó só tem gente boa nessas equipas aí galera são os caras aí dez anos aí ó sempre aí assistindo nossos vídeos aí ó e tomo junto aí moçada acompanhando a caçadinha de nós vão se inscrevendo dando like compartilhando aí a gente já vai sabendo que os conteúdos da gente tá agradando vocês e a gente vai botar mais conteúdo aí pra vocês galera fé em Deus aí Deus na frente primeiro e vamos botar conteúdo aí pra vocês curtir aí galera valeu acompanhando acabou a caçada ainda não moçada tem uns matinhos aí pra gente nas passadas ainda vamos ver alguma coisa aí mas que agora tá russo tá russo é assim mesmo é assim mesmo sete anos na hora dos bichos o cara vê aí a carreira dos cachorros mas não andando não tem como fazer não moçada não é assim vão se inscrevendo aí dando like compartilhando aí dando uma força aí nosso canal aí a gente agradece a todos pra gente tá dando uma força aí pra gente tá sempre aí com conteúdo novo aí pra vocês valeu tamo junto tamo no meio aqui da caçada a vir coisa que eu compartilhar aí com vocês aí galera olha aí ó maribonda aí galera aí ó capa branca aí ó pra quem conhece aí ó sabe aí a dor da mordida dele aí moçada aí ó ia passando aqui vila aqui e aí resolvi compartilhar com vocês aí galera aí ó a gente conhece aqui como capa branca não sei vocês aí ó aí ó achei o maribonda aí moçada aí ó ia passando aqui as vila aqui resolvi compartilhar com vocês aí moçada aí tá vendo isso dói moçada a mordida dele aí ó valeu agora continua a caçada aí moçada vamos junto a caçada tá num bicho aqui moçada vamos ver o que é quebrando o pau aqui num bicho aqui galera lá no fora aqui já deram uns latidos ali vamos ver o que é vamos aguardar aí galera ó deixa eu dar com o bicho galera aí ó vamos quebrando o pau ali galera ó ó em cima uuui vamos aguardando aí moçada veja a coação aí a gente tá mostrando ó que tô latendo em cima ó ó vamo com o bicho galera em cima uuui vamos aguardando aí moçada continuando aí galera os cachorros vamo com o bicho ali ainda o bicho tá moçando galera aí ó uuui 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 é bonito moçada é bonito moçada o pau vai moinhendo uuui uuui vamo aguardando vamo aguardando vamo aguardando aí com aquela coisa eu tô voltando vamo fora em cima a luz a luz foi tudo agora galera uuui 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 유 uuui 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 Semana tem mais aí Caçadinho pra vocês aí Compartilhando aí, se inscrevendo aí Que a gente agradece a todos vocês, valeu